Ajude e concorra! Ajude e concorra! Ajude e concorra! A Corrida dos Aventureiros da Cascalheira A corrida teve dois percursos De 5 e 10 quilômetros Aí o pessoal na largada, no pódio de largada Criança, idoso, jovens E ela também estava lá A Fernanda Miata correndo Também junto lá Beijo Fernanda! 5 quilômetros e 10 quilômetros O evento foi uma realização na Cascalheira E teve a participação de vários competidores De Três Lagos E claro, de outros estados O primeiro lugar no masculino Na categoria Ficou nos 10KM Ficou com o participante da Estrela do Oeste Na categoria de 5K Ficou com o Camilo de Chapadão do Céu E no feminino Primeiro lugar Ficou com a Três Lagoense Marilene Do grupo Aventureiros da Cascalheira E a Jaciara Jacira, desculpa De Três Lagos Rapaz, pensa no Areião O Areião E subindo e desce É uma corrida de cross Já que tem bastante parte sem terra Não é corrida de asfalto E a galera precisa se desafiar Além do tempo Também o percurso Com muito Areião Valeu galera da corrida Forte abraço Ó, tamo junto na próxima Pode me chamar que eu vou Falar de Palmeiras O Palmeiras retoma a liderança Do Campeonato Brasileiro E venceu o Cuiabá Bia, conta pra gente Não foi fácil Mas o Palmeiras bateu o Cuiabá Por 1 a 0 Na noite desta segunda-feira E reassumiu a liderança Do Brasileirão Com 33 pontos Dois à frente do Atlético Mineiro O gol da vitória Foi marcado por Gabriel Verão Logo no início do segundo tempo O time visitante Por sua vez Fica na 15ª posição Após a conclusão Da 17ª rodada Da competição O jogo começou Conforme era esperado Com o Palmeiras No ataque E o Cuiabá Buscando neutralizar O ímpeto do adversário O jogo estava complicado Para os palmeirenses Que precisavam Ficar atentos Na recomposição Pois os contra-ataques Do rival eram rápidos Apesar de não assustarem Com alterações de Abel Poupando alguns jogadores Desde os 17 minutos O Palmeiras diminuiu Seu ritmo Mas ainda seguia forte Nas bolas paradas Assim O jogo terminou 1 a 0 Para o Alviverde Líder do Brasileirão Engraçado Que quando o Palmeiras vence O Gibinho aparece Para trabalhar Né? Ô direção O que foi ele de conta Do Giba aí? O Palmeiras perde Ele nem dá as caras Aqui na TV Mas venceu ontem Ele está aí Conversando Dando tchau Israel E aí tudo bem Né? Agora na coletiva Da coletiva De imprensa Meu amigo O Abel Ferreira Reclamou das declarações Das torcidas Sobre os atletas E falou que existe um limite E com razão Ô Abel Como é que está O seu elenco Meu filho? Está igual aos outros Né? Nós Vocês assistem Os jogos E é lesões Atrás de lesões A responsabilidade É de quem Vocês sabem Que é responsabilidade Eu tinha muita coisa Para falar Mas Há quem não queira ouvir Há quem não queira melhorar E Mais uma vez Volto a dizer O Tele Santana Última vez que falou Na Roda Viva Eu vi essa conferência De fio a pavir De início ao fim E 20 anos depois Está super atual Não mais nada Tenho a dizer ao senhor E eu Falei Na competência Do nosso adversário Na felicidade E quando quiserem saber O que é felicidade Basta ver o nosso jogo O golo hoje O Mike A felicidade no jogo Para quem não entende E precisa que a gente Faça desenhos Às vezes tem alguns Que é preciso que a gente Faça desenhos Para eles entenderem A felicidade no jogo Foi o que aconteceu hoje No golo que fizemos O Mike Quer passar para a direita Ela bate no jogador Isola O verão Isso é felicidade no jogo Agora temos que fazer um desenho Para as pessoas Entender o que é felicidade Hoje O golo que marcámos É exatamente isso Um passo que era para o Dudu É interceptado por um jogador Isola o verão Isso é felicidade Isso era para dizer aqui Ao seu colega Que eu nem sei quem era Mas pensei que ele ia estar aqui hoje Porque às vezes Quando nós somos mal intencionados Dirigimos o que eu estou a dizer Eu sou responsável Para aquilo que eu digo Não para o que os outros escrevem sobre mim Mas parabéns aos meus jogadores Voltamos a fazer o que costumamos fazer Ser uma equipa competente séria E ganhar o jogo Perante uma equipa Que se fechou muito E bem É impressionante A imprensa Que faz a cobertura Do futebol Sabe Que os times Muitos desses times Estão em 3, 4 3 campeonatos Copa do Brasil Libertadores Campeonato Brasileiro E vem aí Do campeonato estadual E ainda fica questionando Não tem como Ontem o Rogério Senna Já falou Que o elenco do São Paulo Está desfalcado Está machucado Do Palmeiras A mesma coisa É a mesma coisa A maioria dos times Que estão em 3, 4 campeonatos E está desfalcado Ó Daqui 9 minutos Inclusive Hein diretor A CBF realiza o sorteio De 8 times Que sobreviveram No campeonato Mata-mata Da Copa do Brasil O principal torneio Inclusive de futebol Terá seus jogos Das quartas de finais Revelados Daqui a pouco Às 13 horas e 30 minutos Horário de Brasília O sorteio Que define as partidas Acontecerá na sede Da CBF Lá no Rio de Janeiro A tabela da Copa do Brasil Conta com 8 times Sobreviventes Na luta pelo título O América Mineiro Atlético Paranaense Atlético Goianiense Corinthians Flamengo Fluminense Fortaleza São Paulo Nas etapas Nessas etapas As equipes Não serão divididas Em potes Portanto Pode se enfrentar Sem qualquer tipo De restrição Já estabelecida O evento da CBF Também vai definir As ordens Dos mandos de campo Que serão sorteados Em meio A formação Dos confrontos Bacana Então daqui a pouco A gente já sabe Com quem vai pegar Quem aí Nos jogos Dia 23 de julho Já é a primeira partida E a seleção brasileira De futebol feminina Goleou o Peru E já se classificou Para a semifinal Da Copa América Bia Na sua melhor atuação Na Copa América Até aqui A seleção brasileira Feminina Goleou a Venezuela Por 4 a 0 Pela quarta rodada Do grupo B E garantiu Com uma partida De antecedência A classificação Para a semifinal Da competição Bia Zanerato Abriu o placar E deu passe Para Ariboges Esbarcar um bonito gol Em contra-ataque No início do segundo tempo Debinha fez os outros dois Um deles com um chute cruzado Após dar uma caneta Na adversária Com a vitória O Brasil chegou Aos 9 pontos No grupo B Contra as 6 Da Venezuela E da Argentina Que folgou na rodada Como venceu As duas rivais A seleção brasileira Já tem a primeira Colocação da chave garantida Mesmo que haja empate Em pontos Após a última rodada Porque o primeiro critério De desempate Ao confronto direto Na quinta-feira O Brasil encerrará A primeira fase Contra a seleção Do Peru Em Cali Sem mais Tchau Hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você MS Cap Acompanhe os sorteios Ao vivo Aqui na sua TVCHD Todimo A gente nasceu Para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Bela Vista Condomínio Residencial More em um bairro planejado Para você Sete Farma Sete Farma Sete Farma Sete Farma Sete Farma Sete Farma Sete Farma